Pessoal, olha eu aqui de novo Hoje nós vamos lá para o rodeio de Birarema Grande final nacional da ACR Positivo? Vamos lá ver esse rodeio Se vocês gostarem desse rodeio Vocês vão lá, dão like, compartilhem, Positivo Se inscrevam Nós na melhoridade, se dão em Florinda, Positivo Pessoal, deixa seu like lá, se inscreva no nosso canal E dá uma força aí, que nós estamos precisando, Positivo Nós que eu falo, é eu e minha esposa Que é nós na melhoridade, se dão em Florinda São dois vovôs, né? Que depois que se aposentou, a gente faz viagens Faz rodeio Esse canal nosso não é só de uma coisa São variado, tá? Nos ajude lá Dá um like lá, incentiva os velhinhos aí Positivo? Fique com Deus Vamos lá para o rodeio Obrigado, Positivo, mais uma vez Alô, Regis, toda a equipe Estamos em cima da pindola Uma linda disputa final Acerre o time de campeões A final de uma camonete Zé no que oito, tudo pronto Agora Começou a final, lançou O Lombo Olimpico, o Poso Entrou na contramão Puxou tudo embora Pouca ideia da Milena E do Arvaga Pula do Na grande final O Chapada do Sul Lanças Paulista, o César Santa Mercedes E também Silvira Copenuá da Portela dele Vamos lançando o tolo Do jeito que a gente gosta Camona, Camona, Camona Camona, Camona Camona O Lombo Olimpico E a final do Lombo Olimpico Super, Camona Pula do Lombo Olimpico E o primeiro Lombo Olimpico Camona E o Camona Vem Camona E o Camona E o Camona E o Camona Vem Camona E o Camona Entrou agora na mão Levantou pra parar Levantou do jeito que gosta Pula fora Bandeira amarela Do Silvorei Carvalho Sinal de alguma irregularidade Cacique entra rodando Com José Vicente Aí ele começa Rodar pro lado direito Na saída no brete O touro bate já com José Vicente E devido ao desempenho do touro Ele vai ser avaliado E vai ter direito a um novo touro Ou optar em ficar com a nota Ou um novo touro A nota vem chegando no sistema de imagens Se optar por um novo touro É o lendário da companhia Big Boy Chegando a nota 77 pontos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Essa é a grande final Valendo a caminhonete A parte da caminhonete Também Aquele pessoal Rala Pra ganhar um caminhonete Dessa Fabiano aparecido Vamos lá Fabiano A força do campo Da calda Sucari Alco Chegando a mãe Lança a boiada Tem por Tempo Tempo Tá no croc Tá no croc Vamos lá O cara é doido mesmo O cara não O touro é doido Quadripolar Esse é o advogado do diabo Mas o quadripolar bateu muito Gente do brinco Também porque ele já sai torto Puxando pra direita Achando que ele ia pra direita Mas esse touro é muito energético Tem muita frente e traseira Você tá vendo que ele gira no ar Olha ele buscando socorro Cansurando ali Ele chega a tirar Mas arrancou corte Arrancou tudo Quadripolar Genética de um lendário touro Em Ribeira Neymar O app internet Arrancou Não bebe uma cerveja em paz Quem tem saudade Ele tá pronto Eu de mano Oliveira Não vai de ceregeno Na gondolinha Tá no jeito pra ele Ele é o maninho Lá de ceregeno Vai no chapa quente Todo do net Em Itacoa e time do Cássio Sétimo colocado No ranking do BGP Supercup Vale uma caminete Alô prefeito Camachinha Parabéns mais uma vez Festa bonita Estrutura Todo mundo coberto por aqui Xuberal Abraço meu amigo E companheiro Vice-prefeito também Arrojado O homem dos miúra louco Aqui de Mirareva Tem portão pra ele Vamos no saco É bom Rapaz O bicho de giro Muito hein Bicho é bom hein Aê olha É chapa quente É chapa quente mesmo hein Vamos ver a nota dele 89 e 25 a nota hein Pai sua mãe Fizeram você Pra mim Ele é o Zé Marcos Nascimento de Uberaba Minas Gerais O do Nascimento de Uberaba Minas Gerais O do Nascimento de Uberaba Embora pra ele É o Zé cara de Uberaba No torno do Jumimbo Tchers Sexto colocado no ranking Vale uma caminhonete Zero quilômetro hoje Do BGP Supercamp Tirem na série de campeões Tá cansado a boiada Tá em cima da pinta Deixa tocar Rapaz o touro parece que pula ali Olha o touro doido Rapaz Olha Olha Altura Olha Ele pula pra trás também Rapaz Olha Como é que ele festeja Olha O Zé cara Ele tava possuído hoje Parabéns Deceberto Tenho O gol Onde O mundo O calmo é Bioneiro Pagos todo Onde já Toda Comparia Do Neto Frearo Quinto colocado No time da CRF Do BGP Supercamp De uma caminhonete Zero quilômetro Estamos em Pirarema Uma caminhonete Zero por campeão Nacional do BGP Abriu o app E lançou Boa Estrela Rapaz Ô Boa Olha Olha Meu Deus do céu Imagina Só diz que ele caiu Antes Pulou Antes Olha Rapaz Ainda bem que ele pulou Antes Eu preciso Da espora Olha 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 Esse é os bons tratos aos nossos touros de rodeio, carroseta e lisa. Não consegue segurar, é a pressão do homem do touro. Brasil, acompanhando... ... e assistindo a topinha do palá. Todo plantamento do Gustavo Cunha, pra ele o quarto colocado no branco do BGP Super Cup. Uma caminhonete zero na final, agora, é agora a final. Centrão de escopar, ajeitando o muro. Acompanhão, caminhon do Gustavo Cunha. Cunha, Cunha. Cunha, 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 Cunha. Não tinha como. Que torano, hein? Sem educação. Ele tá na sua casa também, nos assistindo. Importante pra ele, João Paulo Vitor, de Castão Benigal. Dá um jeito, dá boiata, quem não sabe é você. A moda que eu gosto demais. O que é o quilômetro é o campeão. Prefeito Camatino, muito obrigado. Vice-prefeito Juvenal contra o goleiro. Dá pro jeito. Em Miralemba, João Paulo Vitor Taça, turno da Big Boi, vai lançar a boiada. Olá. Olá. São Paulo, tem porteira pra ele. Vem aí, o Taça, é turno da Big Boi, vai lançar a disputa final. Doutor Emanuel, doutora Mariana, muito obrigado pela presença lá de Aorinha, junto conosco por aqui. Meus amigos, família boa. E bora! Ajeitando a boiada, lançando o tempo. Tem portão, 30 segundos no clock. O trampo passa, aguardem o brasileiro. Abriu da porta, eu não pedi, motorizou. Taça da Big Boi no alto. O trampo não fechou o tempo. Pegava o tele, mandando o legal. Aplama e pôr. Rapaz. Esse é muito legal, hein. E entre o camachinho, esse é o campeonato nacional ACRBGD. E olha a qualidade do touro, taça da Big Boi. Olha. A dura que esse touro sobe. João Paulo Vítor, a meio momento da montaria, perde o touro, taça. Olha a perfeição dele montando em touro. Ele escolhe aquele antebraço na pera direita. O braço livre, o braço esquerdo, sempre atrás do chapéu adorado company. Montaria que ofereço pro Batatinho, pro Paraíso, pro seu João Leila Horizonte, e pro William, vice-prefeito lá em Maracaí. Vem nota aí! Olha, ó. Um passo à frente com o Amigambra. Vamos ver a nota, hein. Rapaz. Nota alta, hein. 93, hein. Olha. E olha só, agora a chapa esquenta. Porque o Rafaelzinho, que era um vice do campeonato, acabou de ser ameaçado agora. O Rafael é obrigado a parar nesse touro com uma nota igual. Quem vai ser o vice-campeão do PGB Supercamp? É agora ou nunca? Embora! Embora! Oh, vai, vem, vem! Preta, Mato Grosso, toro pra ele! Toro, toro da companhia, toro da companhia do Teodoro, é toro diamante. É toro da companhia do Teodoro. Embora não precisar da boiada. Segundo colocado no ranking pra ele do web. Obrigado, da Cal, da Socarial. Obrigado, do campo, da força do campo. Obrigado, Mekiz. A Copa Amorca, a Grupo Apadroz, a Térgios também, a realização, mais uma vez, Arfite e Vilaria Marrô, eu peço no apoio da Prefeitura Municipal, Prefeito Cabaxinho, vice-prefeito Jumenau Petro Morais, senta no touro, é uma caminhonete do PGB Supercamp. Tem pode lá pra ele, moda pra nós! A final de uma caminhonete levou, levou no diamante, é pelo duro do Teodoro. A Lua e Juntatura. Ô gente, olha no painel, o terceiro pulo. Nós vamos parar aí, pra ver que esse homem é de borracha. Porque ele tem que buscar o pulo, ele atrasa. Então ele é obrigado a levar o corpo lá atrás pra encontrar a âncula. Ou ele leva uma, e aí vai piorando, ele atrasa mais, ó. Nessa ele quase encosta. Agora nessa próxima, é que, olha só, o que é aquilo? Ele caiu, mas foi um herói, hein? Ele merece uma sala de pavos ou não? Deus me livre que esse homem é de borracha. Ele é da cidade, da cidade de Andradinho, mas vai no Fábio de Mel. Todo da Companhia Califórnia. Tá com a caminhonete na mão, mas tem que parar. Tá com a caminhonete na mão? Você já ganhou a caminhonete. Mas para nesse boi. Para ser o campeão e concluir com saúde, com força, com dedicação, com poder, com mobilidade, com respeito, com inteligência, com capacidade, junto ao perigo. Ele somou mais pontos no campeonato inteiro. Do ano todo. Ele tá pronto no todo, pra gloriar com chave de ouro. Tem que chegar e parar no boi na final. Com permota, a ponteira dele, em Minarema. Portão que agora é hora, deixa ele embora. Do time da CR. Ele tá pronto a pedir um favo de mel da Caifórnia. É, é, coroou. Coroou o campeonato, ficando. É o campeão, campeão. O campeão, o marcelo, o BGV, o super campeão, o Edervaldo, o maçã do palma. Esse é o Edervaldo Ferreira. Esse é o calvão de mais de 5 milhões e meio de reais. 41 anos de snark e vai montar a caminhonete. Ele mereceu, viu? Ele mereceu. Ele ganhou seis etapas. Ele classificou em quase todas as etapas. E ele fez questão de ligar o moto a CR. Das 84 etapas, eu acho que não teve duas. Que alguém ganhou descendo de um touro. E ele não ia ser diferente. Não ia montar a caminhonete sem vencer os 8 segundos. Tá aí, o grande campeão. 88, 75. É. Melhor de tudo. Fica de frente pro clube. Vem cá, campeão. É o reconhecimento dos amigos, dos grandes campeões. Que eu falei agora há pouco. Tem que participar. Olha isso. Tem que participar, tem que valorizar. Tem que mostrar por que você ganhou a caminhonete. Não é só montar o touro ali, talvez, e fazer assim, ó. A caminhonete já é minha mesmo. Pula fora e vai tudo embora. Aí, ó. O melhor presente da tua vida tá aí, ó. Ó, o capataz, ó. O capataz chega firme. E, Devaldo, a gente sempre fala... Você sabe que eu sou um fã em condicionar o seu. Vamos afastar um pouquinho pra câmera, pegar você que tá em casa. É, ganhou a caminhonete, hein. No momento da narração, eu tenho que jogar ou pro touro ou pro pião. Negócio meu aqui dentro é assim. Ou é boibão, ou é pião bão. E eu vou em cima do que destaca pra valorizar. Campeão. Brasileiro da CR. Ô, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá? Se vocês gostaram do vídeo, do rodeio, do vídeo, vocês vão lá. É nós na melhor unidade, se dão em Florinda, tá? E curta, compartilhe, positivo, se inscreva, nos ajude aí, pessoal. Tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Grande final. Tá? Vamos lá, vamos lá, pessoal. Nos ajude aí. Fica com Deus. Aqui tem todo bom também. O que a gente precisa fazer é valorizar piões, valorizar atores. Que você vê o show de montarias aí. Os melhores piões do Brasil dentro dessa arena. E as melhores boiadas também. É isso que a gente vai seguir fazendo durante todo o campeonato. É isso aí, pião. Fiquem com Deus. Até o próximo rodeio. O grande campeão nacional do rodeio da CR. Ganhou, terminou de ganhar lá. Embira, Embira, Embira. Embira. Opa, Embiraema. Fiquem com Deus. Eu me engasguei aqui. Embira, Embira, Embira. Embiraema, tá bom? Então, se vocês gostarem do rodeio, vocês vão lá, dá um like e compartilhe. Tá bom? É nós na melhor idade de Cidão e Florinda. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus. Olha o campeão. Olha o campeão. Na sua caminhoneta. Ele e os filhos. Maior. Os maiores tesouros que a gente consegue aqui na Terra são os filhos. Família, esposa. Família, família, família. Um beijo de tudo.